A parceria entre Brasil e Japão é uma de nossas amizades mais tradicionais. Está fundada em valores compartilhados, democracia, livre comércio, liberdades fundamentais e a observância do direito internacional. Somos unidos por vínculos humanos, únicos. O Brasil abriga a maior comunidade Nikkei do mundo, de cerca de 2 milhões de pessoas. No Japão, a comunidade brasileira completou 30 anos em 2020. São mais de 210 mil pessoas que contribuem para a sociedade japonesa, como os nipodescendentes contribuíram para a brasileira. Acompanhei a visita à Brasília do ministro dos Negócios Estrangeiros do Japão, Toshimitsu Motegi. Ele foi recebido pelo presidente Bolsonaro e pelo ministro Ernesto Araújo. Foi um início muito auspicioso para 2021. Brasil e Japão são aliados naturais, com um potencial imenso a explorar. O Japão é hoje o sexto maior investidor estrangeiro no Brasil e a margem ampla para expandir nossa parceria. Os resultados positivos das reformas estruturais que o governo vem implementando são reconhecidos pelo Japão, que, num contexto de contração de investimentos em todo o planeta, manteve seus investimentos no Brasil em 2020, chegando mesmo a aumentar os recursos investidos em nosso país. Nos encontros que tenho tido com empresários de todo o Japão, fica claro o interesse em investir em nosso país. No comércio também temos um potencial inexplorado e, por isso, defendemos que haja, quanto antes, a abertura de tratativas para um acordo Mercosul-Japão, que pode beneficiar muito os dois lados, aumentando nosso comércio e atraindo ainda mais investimentos. O agronegócio brasileiro é setor fundamental para a segurança alimentar japonesa. Estamos empenhados em ampliar o acesso de nossa produção agrícola ao mercado japonês. Assinamos, durante a visita do ministro Motegui, um acordo que vai desenvolver uma plataforma de agricultura de precisão, aprimorando ainda mais a produtividade da nossa agricultura. Assinamos também acordos na área ambiental, que melhoram a preservação, mas também geram tecnologias de ponta e criam empregos sustentáveis para as populações na região amazônica. Criamos, por exemplo, parcerias em biodiversidade no uso da inteligência artificial para combater o desmatamento ilegal. Esse elemento de alta tecnologia, que está presente nas nossas parcerias ambiental e agrícola, é fruto da já histórica colaboração científica entre Brasil e Japão. Em Brasília, assinamos acordo para o desenvolvimento conjunto do enorme potencial do nióbio e do grafeno, abrindo possibilidades para gerarmos novas cadeias de valor. Essa agenda ampla de cooperação se fez possível graças ao empenho dos nossos líderes. Em 2019, o presidente Jair Bolsonaro e o então primeiro-ministro Shinzo Abe se reuniram nada menos do que três vezes. Agora, em 2021, com a superação próxima da pandemia, esperamos retomar essa mesma intensidade de encontros. Também queremos ver concluída a ponte olímpica, que liga o anfitrião dos Jogos de 2016, o Rio de Janeiro, a Tóquio. O presidente Bolsonaro recebeu o convite do primeiro-ministro Suga e esperamos poder comemorar aqui essa festa do esporte. Muito obrigado. Muito obrigado.